Música Depois de uma audiência pública, a vereadora Sabrina Garcês pediu à Prefeitura a interdição total da Marginal Botafogo que hoje tem vários trechos em obras e com risco de desabamento. Vereadora, por que a senhora tomou essa iniciativa? O que a senhora ouviu de sugestões aí nessa audiência pública? Depois da audiência, o que a gente percebeu é que a Marginal de fato não é segura. Tanto é que a Prefeitura resolveu editar uma série de medidas como a diminuição da velocidade, proibição de veículos pesados naquela via, por medo inclusive de desabamento. E esses 15 pontos já identificados pela Prefeitura pode ser que aumente devido à quantidade de chuvas. Então o que a gente pede é que nesses pontos, preferencialmente ali pós-CEPA, o sentido Goiás Norte, que seja interditado totalmente, que a SMT faça um plano de ação, faça um planejamento para desvio de rua, ou mudança de sentido de rua, para que a população não sinta tanto a falta da Marginal e para que a Prefeitura tenha tranquilidade de trabalhar, de não oferecer risco aos trabalhadores que estão ali naquela pista e que faça de maneira correta o conserto desses 15 pontos e que se averigue se ainda existem outros pontos problemáticos dentro da Marginal. A senhora não acha que com a interdição total o poder público pode aí acomodar e estender indefinidamente esse prazo? Não, na verdade são dois momentos diferentes. O primeiro do reparo desses 15 pontos que vai se delongar durante 90 dias. O segundo momento seria a reforma total da Marginal, mas essa reforma só vai acontecer daqui a um ano, um ano e meio. E essa é a minha preocupação, porque a Marginal da forma com que está não aguenta mais uma ou duas temporadas de chuva.